O ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, do MDB, foi indicado pelo presidente do partido, o deputado Baleia Rossi, de São Paulo, para fazer parte da equipe de transição do governo federal eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai fazer parte da Câmara Temática da Indústria e do Comércio. O ex-governador e político caxiense fala sobre o trabalho desenvolvido em Brasília. A partir do momento que o MDB foi solicitado a que apresentasse poucos nomes para determinadas áreas, áreas específicas, e que pudesse dar uma contribuição, o meu nome surgiu porque durante o primeiro turno da eleição, sabe-se que eu apoiei a candidatura do nosso partido, a senadora Simone Téptico, e coordenadora do seu plano de governo, tive contato com todas as entidades para preparar o plano de governo, e não só isso, o fato de eu ter uma história vinculada à nossa discussão da reforma tributária, não tem pessoa que tenha andado mais por esse Brasil defendendo reforma tributária do que eu, e é um assunto que vai entrar em pauta no início do próximo ano, obrigatoriamente, e não só isso, também o fato de eu ter uma relação excelente com todas as entidades ligadas à indústria, ao comércio, aos serviços. Hoje sou do Conselho Superior da Federação de Indústria de São Paulo, não ganho nada para isso, sou do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo, não ganho nada para isso, mas dou uma contribuição, tenho uma relação excelente com as entidades do Rio Grande do Sul, do comércio, da indústria, do setor de serviços. Rigoto também comenta sobre o futuro político e um possível convite para integrar o governo nos próximos quatro anos. O que eu pretendo é ajudar, é contribuir nesse período de transição. Essa contribuição que eu estou dando para esse governo, como se convocado e o presidente Bolsonaro tivesse sido eleito, eu daria da mesma forma. Se convocado, eu não posso deixar de contribuir para debater os grandes temas ligados à indústria, ao comércio, ao setor de serviço, ao próprio agro. Estou me colocando à disposição das entidades para levar os pleitos, as sugestões das entidades, como, por exemplo, me coloquei à disposição do presidente Celestino, da nossa SIC, para que tudo que eles pudessem passar de informações, sugestões, que eu possa levar. Meu compromisso é durante a transição até o dia 20 de dezembro. Tu me pergunta se eu poderei participar de governo. Não, não preciso de cargo, não preciso de espaço em governo para dar minha contribuição. Não pretendo ter participação em governo, pretendo contribuir em tudo que eu puder contribuir neste momento com relação a conteúdo, e depois vou continuar dando a minha contribuição sem participação em governo. Recentemente, o político caixiense foi o coordenador de campanha e do plano de governo da candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet. Para o Jornal da Jovem Pan, repórter Fábio Carnezella.